De acordo com o Censo Escolar de 2023, mais de 636 mil alunos aqui no Brasil têm autismo. Mas no caso das mulheres, esse diagnóstico pode ser tardio, isso devido a fatores biológicos e também culturais. Você confere os detalhes agora na reportagem. Madhimi teve o diagnóstico do transtorno do espectro autista aos 26 anos. Mas desde a adolescência, quando o irmão mais novo dela nasceu e foi diagnosticado com apenas um ano de idade, ela já sentia que precisava investigar. Logo que ele nasceu, eu tinha 16 para 17 anos, eu já comecei a observar muitas características nele, que eu me identificava muito, além do normal, acho que de irmãos talvez, mas características específicas que são relacionadas ao autismo, que eu já me identificava. Então nesse momento eu falei, não, está na hora de eu ir ver isso, eu não estava tendo mais qualidade de vida, não estava tendo uma experiência que estava sendo legal e confortável para mim. Foi só quando teve contato com uma pedagoga e depois uma neuropsicóloga que ela descobriu o TEA. Nadine começou a compartilhar o processo e os insights sobre o autismo na internet. Eu fui aprendendo muito, eu aprendi muito com as pessoas que também estavam compartilhando aquilo comigo e que até hoje compartilham e que seguem e que acompanham o meu conteúdo. A gente troca muito conhecimento o tempo todo. A gente formou uma comunidade, eu acredito que é um ambiente muito seguro para a gente. Então, para mim, foi quase terapêutico mesmo. A jornalista Marina também recebeu o diagnóstico de forma tardia. Apesar do choque inicial, a informação trouxe alívio. Hoje, ela se conhece melhor e aprendeu a respeitar os próprios limites. Foi aos 40 anos, durante as sessões de terapia com a psicanalista, que a hipótese do autismo foi levantada. Sempre comunicativa, a Marina teve que estudar para entender o que significava a UTEA. Como me colocar e conviver em sociedade vai fazer com que eu possa caminhar cada vez de maneira mais leve. Então, sem o transtorno, sem os prejuízos, vai ficar muito mais fácil o meu relacionamento, meu relacionamento com as pessoas, minha vida profissional, minha vida acadêmica, seja ela qual for. Este médico neurologista explica que as mulheres costumam mascarar os sintomas. Por isso, o diagnóstico vem mais tarde. Em geral, na média, as mulheres têm uma capacidade de camuflagem maior. Seja por questões biológicas ou por pressão social, as mulheres com o diagnóstico de transtorno de espectro autista, elas tendem a ter uma melhor adaptação ao contexto social. Então, os sintomas estão presentes, a pessoa sente aquela angústia e desconforto com as interações sociais, mas externamente ela parece mais apta do que o paciente homem, numa média, pelo menos. Com o tratamento correto, é possível melhorar a qualidade de vida da mulher autista. É um quadro que, apesar de trazer dificuldades para a pessoa, é passível de melhora através do acompanhamento adequado com o profissional de saúde.